Já pensou você se preparar meses para um espetáculo e na hora H, durante a apresentação, tirar aquele cochilo sem se importar com quem está vendo você? Pois foi o que aconteceu com a Cecília de Quatro Aninhos. Ela estava no palco com um grupo de balé, quando de repente surpreendeu a plateia e depois a internet. Já que a música pediu, Cecília obedeceu e se entregou ao soninho, enquanto as outras meninas dançavam. Nem os sorrisos da plateia incomodaram a bailarina em repouso. Alguém acorda, minha filha, por favor. Esse vídeo gravado pelos pais da bailarina encheu de graça e delicadeza a internet essa semana. Foram milhões de curtidas em poucas horas. A menina que dormiu no palco é a Cecília, de quatro anos. A apresentação era da escolinha de balé dela. Cecília tinha ensaiado o ano inteiro, sabia direitinho a coreografia. Mas na hora H bateu aquele cansaço e ela nem pensou, simplesmente tirou um cochilo. Será que ela sonhou? Sem entender o que estava acontecendo, a plateia reage. Será que fazia parte do show? A mãe que gravava o vídeo não se aguenta. Cecília, levanta, filha. E nada da Cecília levantar. Alguém acorda, minha filha, por favor. A menina até abriu um pouco os olhinhos, mas despertar que nada. Filha, dorme em casa, pelo amor de Deus. Dois minutos depois, Cecília se mexe, olha para o lado e levanta rapidinho. Inicia a dança como se tudo começasse ali, naquele acorde da música. Coisa linda demais. Bom, muitas pessoas ficaram curiosas para saber, será que a Cecília realmente dormiu no palco? Ou tudo fazia parte de um espetáculo? Nós viemos até esse Instituto Cultural, que fica aqui em Barueri, região metropolitana de São Paulo, para conhecer essa figura. Cecília está aprendendo a lidar com o estrelato repentino. Afinal, minha gente, não é comum a proeza de tirar um cochilo durante o próprio espetáculo de dança, não é mesmo? Afinal, a Cecília dormiu mesmo? Ou aquilo tudo foi combinado ali no espetáculo? Foi combinado? Não, não foi combinado, gente. Eu coloquei ela lá para dançar, esperando que ela levantasse. Então, eu acredito que ela acabou não dormindo, mas ela deu uma cochiladinha de leve, esperando o tempo da música. Agora, qual será a explicação da Cecília? Cecília, por que você dormiu no meio da dança, Cecília? Conta para o tio. Porque eu estava com o solo, ué. As professoras veem o episódio com muita naturalidade. Eu acho que aqui a gente tem essa cultura da criança ter essa autonomia, né? Então, assim, já é um enfrentamento para a criança entrar no palco, né? Então, só o fato dela estar lá, se apresentando, né? Está deitadinha, já é um enfrentamento para ela. Então, a gente, eles, acho que o público viu isso com muito carinho, né? As outras pequenas bailarinas também respeitaram a bela adormecida. Elas ficaram olhando, mas eu achei ótimo, assim, porque elas não interromperam, né? Mas Cecília não tem nada de dorminhoca, viu? Quem vê dormindo assim, professora, nem imagina o quanto que é agitada. O quanto é agitada, né, Cecília? O quanto é uma pipoquinha, né? Mas agora ela está com sono mesmo. Está com sono, Cecília? Olha lá. Ah, vai vir. Olha, fecha o olho, então. Vai dormir que nada, do balé para casa. A gente aproveitou para conversar também com os pais da Cecília, que testemunharam da plateia a soneca em pleno espetáculo. Comecei a dar risada, não foi de desespero, foi de engraçado mesmo, porque todas as crianças lá, aproveitando a dança, fazendo tudo o que pedia, e a Cecília lá, tirando simples uma soneca. Alguém acorda, minha filha, por favor! Alguém acorda, minha filha! Mas, de repente, acordou com tudo e já foi no ritmo da dança. Ela não ficou perdida, ela foi exatamente no momento em que ela era para fazer, tipo, ela brilhou mesmo, assim, foi espetacular. Os pais contam que Cecília sempre gostou de dança e música. Ela também acompanha o pai, cantor de pagode, aos finais de semana, nas apresentações. Desde quando ela começou a engatinhar, que ela gosta de escutar música, se divertir, dançar. O espetáculo de balé com a turma foi a primeira apresentação da garotinha para o grande público. Foram três meses de preparação. Durante esse período, Cecília ensaiou todos os dias, não só nas aulas de balé, mas também em casa. Desinibida, apesar da idade, ela estava empolgadíssima em se apresentar no palco diante da plateia. Mas o detalhe é que, naquela tarde, Cecília não havia tirado uma soneca, como de costume. Aí já viu, né, gente? Na hora do espetáculo, bateu um soninho. A gente ficou ali, aguardando o momento dela, porque teve um momento que ela chegou a esboçar, abrir os olhinhos devagarzinho, se mexer. Para essa pediatra, o estágio meio dormindo, meio acordada, é normal. Mesmo durante o sono, nós temos movimentos involuntários. Então, piscar os olhos, às vezes até mexer algum membro, isso tudo pode acontecer mesmo na vigência do sono. A Cristiane bem que desconfiou que a filha danadinha podia aprontar alguma coisa no dia da apresentação. Ela acordou, não era nem sete da manhã. Ela estava muito ansiosa. Passou o dia inteiro pondo fogo nesta casa. E quando chegou lá, deu no que deu. Cecília, levanta, filha! A pediatra explica que o sono é fundamental para o desenvolvimento das crianças. Estava ansiosa pela apresentação e acabou não tendo a Sônia aqui na tarde. Isso fez com que ela ficasse mais suscetível a dormir a qualquer momento que ela pudesse. Sonho infinito. Você vai estar com o sono? Com tantos talentos, o que será que a pequena Cecília quer ser quando crescer, hein? Doutora e polícia. Por enquanto, ela quer mesmo é se divertir com os pais e com as coleguinhas de balé. O único compromisso é o de ser feliz, como toda criança deve ser. E dormir quando tiver vontade.